Jovenzinhos e jovenzinhas, mais um vídeo aqui das 7 horas da noite pra vocês. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. Hoje a EA mandou atrasado, né, o garantia Tots da Série A. Era pra ter vindo ontem, seguindo ali o calendário normal dos garantias das ligas maiores e por alguma razão eles mandaram hoje, quinta-feira. A gente abriu 47 em live. Foi bem rápido, mas a gente conseguiu abrir bastante, bem dinâmico, e eu queria trazer esses 47 pra vocês, trazer bastante pack mesmo, o resultado, ver se tá valendo a pena, é por um time 86, tá saindo mais ou menos 80 mil o DM, é um time 86 com Tots, beleza galera? É isso então, curtam o vídeo, tamo junto e fui! Tchala Noglu, 9 e 3, pra começar, hein? Vamos ver se pelo menos ele não tem? Não, não vem não, você acha que vem o Bremer aqui? Não tem a mínima chance de ser o Bremer, não é? Mas é o Quadrado, que é um bom, né, Tots. É bem utilizável, não sei se encaixa no time dele, mas... É lá, Brasil! Não veio o Bremer no último, mas veio nesse aí, tá vendo, chat? O chat zicou e agora tá todo mundo feliz comemorando que o cara tirou o Bremer. Se você começar a jogar agora, você ganha, se você for assinante lá da paradinha, não ganha? Outro Tchala Noglu! Caramba! Agora ele não tem não, né? Não tem a mínima chance do cara já ter o Tchala Noglu, né? Não tem. Já imaginou a gente ter Ronaldo, Ronaldinho e Pelé moments? Se um dia acontecer, vai ser uma grande cagada, né? Eu nunca assisti, eu não manjo muito do que seja. É o Quadrado 93. Aí o do cinema com a Jennifer Connelly, que é outra personagem. Veio de novo Tchala Noglu! Você ia perguntar pro Pai Vinha? Eu esqueci que tinha esse cara, velho. Eu juro que eu achei que era o Theo Hernandes, mano. Eu esqueci que esse cara é francês também, eu juro pra vocês que eu esqueci. Que não foi pro ator do 1993, mano. Eu achei que era o Theo Hernandes. Mas vamos tirar ainda, Theo Hernandes. Eu juro que a gente vai tirar ainda. Depois dessa virou uma questão de honra, Chate. Outro Quadrado também. Uma garantia Quadrado isso aqui. Tá outra. E aí, chega! Tá bom de Quadrado aqui já. Eu já tô ficando Quadrado aqui. Tanto que eu tô sentado. Tô sentado há sete horas. Tô com o Rabicó Quadrado. É o filme. Ei, italiano, PD. Aí, ó. Primeiro bom. Berardi. Não que ele seja bom, né? Ele é 170 mil moedas, né? Olha os números dele, né? Mas, pelo menos, ele é 96 de ovo. Ele não é daquele grupinho ali de... Quadrado, Bremer, entre outros, né? Tá, veio o primeiro Brozovich aqui, Chate. 94. Ah, veio o Quadrado. Massa. É o quarto Quadrado, né? Que a gente tá tirando. E era uma novela da Record, isso. É, é, é. Nossa, quase não vem ele, né? Caramba, eu não sabia disso aí não, viu, Marshall? Que triste, né? Não é... Não é o Theo. Não é o irmão do ambidestro. Eita, vai dar o bait agora, né? Vai me castigar por eu ter caído no bait. Eu serei castigado com 5, 6, 7. Daqui a pouco, 8, 10 manhãs, Chate. O último tweet dele foi reverenciando o Brasil. Massa. Tá, é... Tirei no play-peak pra ele e veio de novo aqui. Back-to-back, Bremers. É mole? Acabamos de tirar no PP 84+, Chate. Aí, aí, deu ruim, né? Bugou. Tá, mais um Milinkovic Savit. 9-4 de classificação. Mas viu o Brozovich? Não vem o Brozovich, mas nem a pau. É, mas veio o Bremer. Antes viesse o Brozovich, cara. Não tem sentido, pois é. Porque a carta-base dele é 76, o Rafael Leão é 77, é. Pois é. É, veio o Brozovich aqui, Manchete. Pois é, pois é, pois é. Ah, é, eu tinha lá no Gloo. Caramba! 93 de overshunt. 96 de passo, 97 de condução. Esse cara era o brabo das faltas, vocês lembram? Teve uma época que ele tava fazendo gol de falta pra caramba, né? Não sei se ele ainda faz. Emerson, Palmieri, Toloi e Bremer. Olha lá, veio mais um Berardi. E aí tem Jorginho no meio. Caramba! Daqui a pouco é metade seleção brasileira. Tenso, né? É, o Karius lá, sim. Ah, de novo é o Manhã, chat. Não é o Theo. Só o que eu queria era tirar o irmão do ambidestro aqui, pô. Mais um Tchala Noglu 9-3. É triste, né? Vem o quadrado. A EA, ela... Alguns jogos no PS4, alguns Fifas no PS4 estão muito lentos, né, chat? E eles já têm o quadrado, inclusive. É. É, esse veio várias vezes também, viu, chat? É, nem montar o time, ele monta... Caramba, é triste, viu? Vou falar pra você aqui, ó. Veio um Screener 9-2 aqui, chat. Ah, não é o Theo Hernandes de novo, é outro Manhã. É, pois é, Jonas. É bem isso mesmo. Milinkovic Savit mais uma vez, chat. Isso realmente confirmou o Dorival no Flamengo? Tá confirmado 100% ou por enquanto tá só especulação? Porque o cara tem contrato com o Ceará, né? Ah, e mais um Berard. Eu achei que poderia ser o Tiro Immobile. Porque o Berard já veio duas ou três vezes, mas, pelo menos, o Berard tá tão nerfado isso aqui que a gente tem que comemorar e levantar a mão pro céu que foi o Berard, chat. De verdade. Isso porque tem uns caras que a gente nem lembra direito. Aí, é mais um Bremer. Caramba. O pofechou que descobriu o Sérgio Ramos, né? O professor. Não. É o Screener 9-2. É. Pois é, pois é, pois é. É. Mais um Berard. Uh. Ele mesmo. Tchau, lá no Glo. Ah, é o Coisa, o Berard. Beleza. Mais um Berard, tá bom, pô? Tá bom, pô. Tá bom, pô. E aí, a ideia é. Nós estamos fazendo coleção aqui dos memes sempre, chat. Foi regido em São Januário pro Getúlio Vargas. Só falta mitar agora no pack pra fechar com chave de ouro. Ele veio de novo. É, mais um Screener, machete. 9-2 de over. Estilo de entrosamento no Savit? O que o pessoal coloca no Savit? Motorzinho, gente? Vai pro clube o Screener. É, mais um Berard. Será que ele não tem, pelo menos? Berard veio algumas vezes, gente. Mais um Milinkovit Savit 9-4. Valeu, Romão. Tamo junto, mano. É, o Quadrado veio mais uma vez também. Não é diferente. É o de sempre. O Milinkovit Savit. Não vem outros. São sempre os mesmos. E aí, a gente grava o encerramento do Rumo à Glória e manda o Raid. Ah, não! Finalmente! Alguém diferente! Finalmente, chate! Primeira vez que veio o Vlahovic. O melhor até agora que veio em valor, tá vendo? Forragem boa, é. Mas pelo menos é. É alguém diferente dos trocentos caras que vieram igual. Finalmente num dos últimos, chate! Ah, mais um Tchala Noglu. 9-3 de over. É, não é. É o Brozovich 9-4, mais uma vez. Que é uma cartaça, mas não é aquele absurdo, né? I see your heart, see your mind, see all your heart. I won't let you go, come let this fly. When you lose yourself, I'll be right beside you. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Legenda por Sônia Ruberti